Mateus Paulo é pescador, mas agora anda à procura de sobreviventes do ciclone Eloise, que deixou marcas. Habitantes do centro de Moçambique ficaram isolados no cimo de árvores e no cimo de casas por causa da subida do rio Buzi. Há salvamentos para fazer até à noite. Há habitantes que já tiveram de abandonar as aldeias onde viviam por causa do ciclone Dai há dois anos, outros tiveram que fugir da guerra. Há habitantes que já tiveram de abandonar as aldeias onde viviam por causa do ciclone Dai há dois anos. Mas os abrigos temporários onde agora estavam foram pelos aros com o ciclone Eloise. Um problema a juntar a tantos outros que já tinham. Fugimos da guerra, estamos aqui neste acampamento e assim ainda estamos a sofrer. Estamos a sofrer de malária e dores de barriga, também de diarreia. Estamos aqui juntados. Agora, o ciclone que está acontecendo fez estragar as nossas casas. Essa ventania também fez estragar toda a coisa. Milho, andar e cortar na machamba. Assim, já não temos nada. Hoje em dia estamos estrelados ainda. Nós recebemos sementes, mas fizemos cumprir os seminários. Só que vem a ventania destruir aquilo ali. Eu também, como líder, não sei o que vou fazer com essa população. Eu estou a escolher também ao governo, como está a vir sempre passo em passo, para também ver-nos com esses meus filhos que estão aqui. A maioria da população afetada são mulheres, jovens e crianças. O ciclone Luiz e as Cheias de Janeiro já fizeram mais de 18 mil desalojados no centro de Moçambique.